Então pessoal, a nossa segunda parte aqui, a gente vai para o vídeo da segunda parte, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal novamente, pedir a você que deixe seu like no canal e se inscreva, compartilhe esse vídeo para ajudar a galera, certo? Novamente aqui a segunda parte, questões realmente tiradas da banca, do Saeb também, para ajudar vocês no SPA-S, beleza? Questãozinha diz, observe a expressão algébrica abaixo, a simplificação máxima dessa expressão é, o que você vai fazer aqui? Vou repetir esse x², vou fazer aqui agora a multiplicação, porque aqui tem parênteses, certo? Menos x vezes x dá menos x², menos x vezes menos 8y dá mais 8xy, por que, Nairton? Porque menos com menos é mais, e x vezes 8y dá 8xy, aí eu repete-se o resto, agora eu vou repetir o resto, repete-se o resto, estou falando errado, vou repetir esse pedaço aqui pessoal, tranquilamente, beleza? Isso aqui tem o mais na frente, eu posso cortar x² com menos x², zero. 8xy menos 2xy, eu tenho 6xy, o item correto é o item A, beleza? 6xy. Vamos aqui para a questão de número 13. Uma embalagem possui a forma de paralelopípedo retângulo, cujas medidas internas são 20 cm de altura, 5 cm de largura e 10 cm de comprimento. Vou fazer aqui esse paralelopípedo horrível, que eu acho que você já sabe como é que faz essa questão, já vimos aí em vídeos anteriores, ok? Altura, aqui 20 de altura, então está aqui 20, né? Ao menos aqui, 20. 5 de largura, está aqui 5, a largura é aqui, certo? E 10 de comprimento, 10 vai ser mais ou menos aqui. Desculpe o formato do desenho, não está diretamente proporcional às medidas aqui, mas o entendimento da questão é o seguinte, como a questão pede, certo? Qual é a capacidade máxima dessa embalagem, certo? Tem aqui tudo centímetros cúbicos, então estamos falando de volume. Volume é só multiplicar as três dimensões, 5 vezes 10, vezes 20. Não nessa ordem, você pode fazer em qualquer ordem aqui, mas vai dar a mesma coisa. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 20. Então o volume aqui é igual, 50 vezes 20, certo? 5 vezes 2, 10, bota mais 2, 0 aqui, dá 1.000. 1.000 centímetros cúbicos. O item correto é o item D, 1.000 centímetros cúbicos. Beleza, vamos para a próxima questão? Observe o triângulo EFG, abaixo, retângulo em F. Que retângulo, ok? Tranquilo. Quanto mede o ângulo X desse triângulo? Primeiramente, eu fiz um vídeo aí falando o seguinte, que esse ângulo interno aqui, esse ângulo externo, ele é igual à soma desses outros dois ângulos não adjacentes. Como assim, né? Se eu somar 90, que isso aqui é 90, né? Mais X, vai dar igual a 120, certo? Então assim, X igual a 120, menos 90, ou 2 feios. Vocês estão entendendo que é 120, né? Se você entendeu, repete o vídeo aí e vê de novo. 120 menos 90 dá 30, cara. O item correto aqui é o item A. Pelo amor de Deus, que é tão fácil aí, né? Esses dois ângulos somados aqui, dá 120. Ou você poderia fazer assim, né? Está aqui, aqui vai dar o quê? Vai dar 60, 60 mais 90, 150 para 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, e ia dar 30 também, que era a mesma coisa. Beleza? É, pessoal, acho que dá para fazer essas três questões nesse vídeo aqui, certo? No próximo vídeo eu vou comentar mais com vocês aí, beleza? Vamos aqui para a nossa próxima questão.